A polícia de São Paulo investiga uma onda de assaltos que tem um alvo bem específico, as bolsas de grife. Essas peças podem valer uma verdadeira fortuna. As bolsas são roubadas em assaltos a residências e vão parar em brechóis de luxo. Nós acompanhamos uma operação contra essa quadrilha esta semana. Um dos acessórios mais cobiçados no mundo da moda desperta também a ganância de ladrões. As bolsas luxuosas de grife custam caro, inclusive as usadas. E os valores podem continuar a altos mesmo quando elas vão parar no mercado clandestino. Ah, é original? É. Quanto tá? Tá? A polícia civil de São Paulo rastreou uma organização criminosa dedicada a roubar e vender as bolsas nos chamados brechós de luxo. É um grupo de WhatsApp de comércio informal, vamos por assim dizer. São artigos caros, mas infelizmente não tem nenhum tipo de rastreamento muito preciso, salvo algumas raras exceções de marcas de bolsas que têm um número de série. E elas se passam por donas de brechós. Num grupo de mensagens de compra e venda desses acessórios usados, os policiais encontraram uma peça rara, em formato de lata de tinta, roubada de um colecionador em São Paulo. O foco nessa procura pelas bolsas foi em um modelo em específico que eu tinha, que era o único no Brasil. E, portanto, qualquer pessoa que portasse essa bolsa com certeza seria a minha. A vítima foi procurada pela polícia, que encontrou a bolsa em um grupo que era monitorado. O colecionador teve um prejuízo de 500 mil reais em bolsas depois que ladrões entraram na casa dele. Segundo os policiais, os criminosos aparecem nessas imagens, entrando no elevador do prédio da vítima. O grupo alugou um apartamento e se disfarçou de pedreiros. Os ladrões esconderam algumas bolsas roubadas dentro de latas de tinta. Ao todo, os criminosos levaram 12 bolsas de luxo. A polícia conseguiu achar metade delas. Os acessórios foram parar em vários brechós e anunciados em redes sociais. A bolsa de lata foi achada com a dona de um brechó que fica em Jundiaí, no interior de São Paulo. A dona da loja foi presa. Após ela receber os produtos, ela começa a fazer divulgação, às vezes por um preço um pouco menor do comércio. acaba tendo essa terceira venda, vamos dizer assim, vende para um outro brechó para aí sim chegar no consumidor final. Esse mesmo brechó do interior de São Paulo colocou bolsas roubadas à venda em outros locais. Um deles foi essa loja, num shopping de alto padrão da capital paulista. Todas essas lojas, sejam as mais renomadas, sejam as menos renomadas, elas só se preocupam se aquela bolsa é autêntica, ela não é falsa, e não de onde que ela veio. A polícia civil solucionou este caso porque já vinha monitorando os grupos de mensagens de donas de brechós desde o ano passado, quando criminosos entraram na casa da influencer Mirela Santos e furtaram bolsas. Uma das comerciantes investigadas foi Poliana Porto Vieira. Segundo a polícia, ela tem uma loja virtual e é companheira de Anderson da Silva, um conhecido ladrão de residências que está preso. Os policiais contam que o Anderson sempre costumava roubar relógios, dinheiro e joias das casas que ele atacava. Só que num desses crimes, num bairro de alto padrão aqui de São Paulo, o Anderson roubou também uma bolsa de luxo para dar de presente para a namorada dele, a Poliana. A mulher, quando viu a bolsa, perguntou se o namorado não se importava dela vender essa bolsa roubada porque ela queria colocar lente de contato nos dentes. O namorado ladrão duvidou que ela fosse conseguir um valor considerável por essa bolsa, ainda mais para pagar um tratamento dentário. Mas Poliana não só conseguiu vender a bolsa roubada, como faturou 12 mil reais. Foi aí que o namorado criminoso viu uma oportunidade e passou a invadir as casas também atrás de bolsas de luxo, além daquilo que ele já estava acostumado a furtar. E assim eles despertaram a atenção de que era um bem que tinha, um comércio tinha um valor. E assim passaram também a se ater para essas bolsas de luxo que há nas residências e também passaram a subtraí-las quando do furto ou do roubo à residência. Para abastecer o mercado clandestino de bolsas, muitas vezes essas quadrilhas que roubam casas agem com muita violência. Já tivemos casos aqui deles apontarem armas para barrigas de grávidas que estavam na residência, ameaçando dar um tiro na barriga, moclatam muitas vezes idosos. A polícia afirma que as quadrilhas de São Paulo primeiro ofereciam as bolsas para as receptadoras, que seriam encarregadas de buscar compradores nos brechós de luxo. Uma dessas intermediárias, segundo a investigação, é Bárbara Alves Mota, ou Bárbara Camacho, sobrinha de Marcola, o chefão do PCC. Ela seria responsável por repassar o material roubado para a dona de um brechó no Morumbi. Já a loja oferecia e vendia as bolsas em grupos especializados. Uma das concorrentes de Bárbara era Poliana, que ficou com as bolsas roubadas de Mirella. Quando Poliana percebeu, o cerco da polícia se livrou dos acessórios. Câmeras de segurança flagraram a receptadora, entregando uma das bolsas a um motoboy. Dez bolsas foram abandonadas nesta rua, sem saída, no centro de São Paulo. Elas estavam dentro de sacos plásticos, jogadas como lixo. Apenas uma dessas bolsas custa 12 mil reais. Não é por acaso que esse mercado é tão cobiçado. Os preços das bolsas novas, originais, são altíssimos. Uma unidade dessa marca francesa, por exemplo, custa 52 mil reais. E tem mais caro, mesmo usada. Aqui no Brasil, é anunciada por 134 mil reais. Essa loja no centro da capital anuncia réplicas de marcas de grife. Elas são réplicas? Isso, elas são réplicas. Prêmio. E essas a partir de 750. A polícia descobriu que a dona desse lugar também revenderia bolsas de luxo. Estas sim, originais, só que roubadas. Essa semana foi cumprido aqui um mandado de busca e apreensão. O que estava na vitrine foi levado para a delegacia. As bolsas vão passar por perícia. Outros três endereços também foram alvos da operação que tenta localizar os receptadores e fornecedores de bolsas roubadas. A polícia civil já identificou bolsas roubadas no Brasil que foram levadas para Miami. Comerciante experiente, que já vende bolsa, se ele pega uma bolsa que vale uma nova, vou dar um preço aqui aleatório, 20 mil reais, e ele está vendendo por 8 mil reais, efetivamente ele sabe que alguma coisa tem de errado. Ou seja, a origem é criminosa. Muitas vezes a polícia não consegue identificar quem deixou aquela bolsa para vender. Mas essa é a responsabilidade do comerciante que está colocando aquele bem à venda. A dona da loja Alvo da Operação e as defesas de Poliana Porto Vieira e Anderson da Silva não responderam os nossos contatos. O advogado de Bárbara Alves Mota disse que o relatório final da polícia não apresentou nenhum delito cometido pela cliente dele. Mesmo assim, a polícia confirma que Bárbara segue sendo investigada em outro inquérito que apura a receptação de bolsas roubadas. O próximo passo dessa investigação é descobrir se quem comprou bolsas roubadas dessa rede de comércio online sabia ou não que estava diante de um produto de crime. Se uma bolsa vale 10 mil reais renderia por 3, 4 mil reais. Então já é um indicativo que não é o valor de mercado dela. Então é por isso que eu desconfio da ingenuidade dessas pessoas de não saber que aquele produto ele vinha de uma origem lista.